Mesmo quando estou nos teus braços Mesmo com os teus beijos Sinto-me sozinha Eu tô na minha Eu tô na minha Já não quero beijos Estou já aos pedaços Não quero teu abraço Não fica do meu lado Eu tô na minha Eu tô na minha O tempo passa, só a dor permanece Tua rugácia prevalece Nossa cena foi um teste Chumbaste o teste Sexta e otávamos o mundo Que corre no sangue de todos nós Eu não quero Eu não mereço Não tô com mais assim Já não quero beijos Estou já aos pedaços Não quero teu abraço Não fica do meu lado Eu tô na minha Eu tô na minha Onde foi que eu errei De verdade não sei Pensei que fosse Eu não quero beijos Eu não quero beijos Sinto-me sozinha Sinto-me sozinha Eu tô na minha Eu tô na minha Já não quero beijos Estou já aos pedaços Não quero teu abraço Não fica do meu lado Eu tô na minha Eu tô na minha Eu tô na minha Eu tô na minha Eu tô na minha